E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como vetorizar o tomático e você colorir seus desenhos aí no CorelDRAW. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho e deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, primeiramente, eu criei um novo documento, você pode criar um documento de qualquer tamanho aqui no Corel. E eu vou clicar aqui no tom direito, importar e vou procurar a imagem a ser trabalhada. No caso vai ser essa aqui da Frozen. Selecionei ela, vou clicar em importar. O mouse vai vir essa régua, basta clicar, segurar o clique e arrastar para abrir no documento. Perceba-se que a minha imagem está com um fundo meio que cinza, porque foi escaneado esse desenho aqui feito a lápis. Uma coisa que eu aconselho a você fazer é, caso você tenha feito um desenho a lápis, você vai pegar uma caneta preta e contornar todo o seu desenho. Porque aqui no Corel, quanto mais detalhe de preto você tiver, melhor é a sua vetorização. Bem, temos aqui a nossa folha. Ela está com um fundo cinza. O que a gente vai fazer logo de cara? Com a imagem selecionada, você vai aqui em efeitos, ajustar, opa, desculpe, você vai aqui em bitmap, modo, e vai escolher aqui preto e branco, um bit. Feito isso, caso o seu método de conversão esteja marcado ou outra coisa, você clica na setinha e deixa aqui, linha artísticas. Beleza? Aqui em limiar, você pode aumentar a intensidade aqui, tá bom? No caso, eu vou deixar aqui no meio mesmo. Para você dar um zoom na imagem, basta clicar na imagem original, olha só. Aqui tem a imagem original e aqui o efeito. Então, eu vou clicar aqui uma vez e você dá o zoom na imagem, tá bom? Perceba-se que o branco, ele já está bem mais visível do que a imagem original. Feito isso, você dá um ok e a sua imagem vai estar aqui com o fundo branco, ok? E agora, o que a gente pode fazer aqui? Com ela selecionada, aqui em cima, temos o rastreio bitmap. Você vai clicar na setinha e vai escolher aqui rastreio de contorno. E nessa parte, você vai escolher aqui logotipo detalhado. Ele vai perguntar se você quer reduzir o bitmap, você dá um ok. E aqui você tem o rastreio logotipo detalhado. Ele vai fazer o rastreio aqui para você, nessa barrinha verde. Automaticamente, ele vai dar mais ou menos o que seria essa vetorização. E aqui em detalhe, você vai puxar essa setinha e puxar até aqui o final, tá bom? E ele vai aparecer mais detalhes. Então, quanto mais detalhes você conseguir fazer com aquela letra preta no seu desenho, melhor é a vetorização aqui. Fica a dica aí para vocês. A suavização, você pode regular aqui também, dependendo, claro, da sua imagem. Então, você vai puxando aqui e ele vai suavizando alguns traços para vocês. No meu caso, não vai precisar. Beleza? Vou deixar aqui mesmo. Suavidade do canto também, você vai mexendo aqui. E aqui, galera, é muito importante. Você pode marcar excluir imagem original. Eu não aconselho. Eu deixo desmarcada ela. E remover o fundo. Se eu clicar em não remover, ele vai deixar a imagem toda branca. Fica ao seu critério também. Fica até melhor para você trabalhar aí depois. Então, eu vou desmarcar, remover o fundo. E aqui, você vai deixar marcadas essas duas opções. Mesclar objetos adjacentes, na mesma cor. E remover o objeto sobreposto. E você dá um OK. Ele vai fazer o rasteio para você. Se eu clicar e arrastar aqui, para o lado. Olha só. Temos o vetor. E aqui é a minha imagem. Você percebe que o vetor, quando você clica com o botão esquerdo e arrasta, ela fica com o traçado em azul. Tá bom? Então, aqui é um vetor. E aqui é a imagem. Você pode clicar e arrastar. E ele não vai ter esse contorno em azul. E agora, já temos o vetor. Se eu der um zoom, olha só. Não tem distorção na imagem. Ao contrário da imagem original. Olha só. Beleza? Então, como é que a gente faz para começar a nossa pintura aqui? Você pode clicar com o botão direito em cima do vetor. Clicou com o botão direito e vamos desagrupar tudo. Pronto. Clicamos aqui fora. O que foi que eu fiz? Eu desagrupei tudo isso aqui. E agora, vou pegar aqui a ferramenta retângulo. Vou dar um zoom aqui embaixo. Para que eu peguei a ferramenta retângulo? Porque aqui embaixo está vazado. E o que eu vou fazer? Eu vou criar um retângulo aqui. Uma linha. Selecionei aqui um retângulo. E vou pintar de preto. Você vai entender o porquê que eu fiz isso. Feito isso, você pode pegar a ferramenta seleção. Clicar aqui fora. E agora, vamos pegar uma ferramenta bem interessante que muita gente não sabe utilizar ela. Não sabe para que serve. Que é essa ferramenta aqui. Preenchimento inteligente. É a última ferramenta aqui do CoreDRAW. Você clica nela. Vai ativar aqui as opções de preenchimento. Especificar. A cor. O contorno. E aqui na cor, você tem essa setinha aqui. Tem essa setinha especificar. Você pode usar padrão. Sem preenchimento. Eu deixo sempre especificar. E aqui temos a setinha de cor. Clica na setinha. Aqui vai aparecer o arco-íris. E a profundidade do arco-íris. Você vai pegar aqui o conta-gotas. Clicando uma vez, você pode selecionar uma das cores. Eu já tinha feito um trabalho anterior. E aqui embaixo, eu tenho as cores da Frozen. Então, eu vou escolher aqui o azul. Esse azul aqui. Eu vou levar o mouse para cá. Para o azul. E ele ativou aqui. Esse azul, eu posso puxar um pouco mais para dentro. Para tirar um pouco mais da profundidade dele. Cliquei no x. Aqui no contorno. Clica na setinha. Aqui vai ter a espessura mínima. O 0,1. Então, você deixa nenhum. Ok? O mouse. Você passando o mouse aqui na imagem. Vai ficar essa cruzinha aqui. Então, você dá um zoom com a bolinha do mouse. A gente entra para cima. E você pode clicar aqui. No caso, eu vou pintar aqui o vestido dela. Cliquei uma vez. Ele vai pintar o vestido. Da cor que eu quero. Vou clicar aqui. Por que essa ferramenta funciona? Porque os pontos, os traços estão conectados. Se não tiver essa conexão nos traços, você não consegue fazer esse preenchimento. Por que eu fiz essa parte aqui embaixo do retângulo? Porque eu quero clicar aqui e ele vai pintar. Se eu clicasse sem esse retângulo, ele ia pintar toda a tela e não é esse que a gente quer. Tá bom? Então, você dá um zoom e vai preenchendo aqui. Todas as partes que você quer que seja nessa cor. Tá bom? Olha só essa parte do vestido. Beleza? Agora, vamos pegar aqui o tom mais claro dos cubos de gelo, né? Então, aqui, eu pego a ferramenta preenchimento inteligente. Vou aqui na cor, clico na setinha, pego o pontagotas. Vou aqui embaixo, vou pegar esse azul mais clarinho. Clico no xizinho e vou pintando aqui o meu desenho. Lembrando que essa parte de preenchimento, de vetorização, você pode fazer com qualquer outro desenho. Ok? Não é somente o da Frozen. Eu só escolhi aqui para ficar melhor aqui para a videoaula. Tá bom? Então, você vai clicando. Caso você erre, você aperta Ctrl Z. Ctrl Z novamente e você vai voltando algumas ações. Ok? Bom, temos aqui... Vou pintar aqui esse cubo de gelo, né? Galera, se você não for inscrito no canal, se inscreva, comente, compartilhe. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Olha só, eu errei. Vou apertar Ctrl Z e vou pintar somente o que eu quero. Vou colocar essa mesma cor aqui no vestido dela. Nos detalhes do vestido dela. Olha só. A gente vai colorindo aqui. Você pode fazer esse efeito e mostrar para o seu filho, para você colorir os seus desenhos aí. Ou até mesmo para impressão no seu computador aí. Tá bom? Fica ao seu critério você fazer esse efeito aí. Beleza? Olha só. Dá um zoom. Vai colocando. Sempre trabalhe com o zoom porque fica mais fácil de você entender como funciona cada efeito. Beleza? Olha só. Temos aqui. Vou pintar aqui. Vou finalizar aqui. E aqui você pode brincar com a sua criatividade. Você pode pintar aí da cor que você quiser. Beleza? Vou pintar essa parte da capa dela. Também da mesma cor. Olha só. Já temos bastante coisa. Agora, para pegar o tom de pele. Você tem aqui o tom de laranja. Você clicando com o botão esquerdo do mouse durante alguns segundos. Você aparece essa paleta de cores aqui de profundidade. Você clicando aqui no amarelo também. Tem também. Só que para você pegar o tom de pele. Ou você pega a imagem. Clicar com o botão direito aqui. Importar. Separar a imagem do desenho que você quer colorir. Vamos abrir aqui do lado. E olha só. Temos o tom de pele dela. Como é que a gente pega esse tom de pele? Abri minha imagem aqui. Peguei o conta gotas aqui na ferramenta conta gotas. Levei o mouse para a imagem aqui. E vou pegar o tom mais claro da pele. Perto aqui do nariz dela. Ativou aqui em cima. Cor selecionada. Você vai clicar em adicionar paleta. Ela vai adicionar aqui embaixo. Beleza? Então volta na ferramenta para a gente bem inteligente. Vem aqui na cor. Especificar. Vamos pegar o conta gotas. Vamos pegar essa cor aqui da pele. Pegamos aqui. Você pode puxar aqui para deixar um pouco mais clarinho. Vou clicar no x. E aqui você vai clicar e vai pintar aí a sua bonequinha. Olha só o que aconteceu. Eu cliquei aqui e ele fez a pintura toda. Então vou apertar ctrl z. E aqui galera não está fechado. O que é que eu posso fazer? Vou pegar a ferramenta forma. Vou clicar nesse traço. E olha só. Não está fechado. O que é que eu posso fazer? Posso puxar nesses pontos aqui. Puxar aqui. Para conectar esse ponto com esse outro aqui. Nessa linha. Então dá um zoom. Puxa e arrasta. Tá bom? Então conecta aqui. Essa parte. Pode pegar a ferramenta seleção. Olha só. Aqui está fechado. Se eu der um zoom. Eu percebo que aqui está fechado. Tá bom? Então volta na ferramenta principal inteligente. Já está marcada a cor da pele. E clica aqui. E agora fiz a pintura da mão dela. Vou fazer isso aqui do outro lado também. Na outra mão. Foi muito bom ter feito esse efeito ali. Porque você tem a noção de como é aqui que funciona a pintura. Para pegar a cor do cabelo dela. Vou pegar o conta gotas. Vou levar lá para a cor do cabelo. Cliquei. Adicionar a paleta. Está aqui embaixo. Pega a ferramenta para enchimento inteligente. Vamos especificar a cor aqui em cima. Pegar o conta gotas. Pegar aqui a cor do cabelo. E basta pintar aqui o seu cabelo. Tá bom? Olha só o cabelo dela. Está sendo pintado. Você pode clicar aqui. Aqui. E você vai brincando aí galera. Tá beleza? Olha só. Vou pintar aqui o cabelo dela. Vamos aqui. Finalizando aqui o cabelo. É bem rápido. Bem prático. A sobrancelha dela também é da mesma cor do cabelo. O olho. O olho dela é um verde. Então olha só. Peguei o conta gotas. Levei aqui para a minha imagem. Peguei o tom do azul. Vamos adicionar a paleta. Vai estar aqui. Volto no prendimento inteligente. Vamos pegar a cor. Então direi com o conta gotas. Vou só clarear um pouco mais. Está muito escuro. E vou pintar aqui o olho dela. Essa parte aqui da maquiagem dela é um lilás. Então pego o conta gotas. Já tenho aqui essa lilás. Tá bom? Então eu vou pegar aqui esse lilás aqui. Vamos adicionar a paleta. Voltando no prendimento inteligente. E vou clicar aqui na cor. Só que eu ainda não troquei. O que eu faço? Ctrl Z. Especificar a cor aqui. Conta gotas. Pegar aqui. Pronto. E agora sim eu vou pintar a parte de cima do olho. Beleza? A boca é um rosa. Então pego o conta gotas. Vou pegar aqui o tom da boca. Especificar aqui. Adicionar a paleta. Pegar o preenchimento inteligente. Especificar a cor dele. Venho aqui embaixo. Escolhi a cor. Posso diminuir mais a profundidade. E aqui a gente vai trabalhar essa parte. E olha só. Temos bastante coisa já pintada aqui. Tá bom? Então eu vou só pegar aqui a cor da pele. E vou fazer a pintura aqui do restante da nossa bonequinha. Aqui nessa parte eu vou pintar da mesma cor desse verde. No caso azul. Vou pegar o conta gotas. Adicionei a cor. E vou pintar aqui. Beleza? Então é dessa forma galera. Você pode que eu faça a pintura dos meus desenhos. A vetorização rápida. Automática. Isso ajuda bastante. Aí. Se você tem uma. Um fluxo grande de trabalho. Peguei a ferramenta seleção. Já está aqui selecionada toda a minha imagem. Vou selecionar aqui a imagem. Vou deletar. Não precisamos mais dela. E esse retângulo também. Não precisamos mais dele. Vou selecionar e deletar. E temos aqui galera. Aperta F4. A minha vetorização automática. Com a pintura aqui ao vivo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Tchau. 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 Tchau.